O tema desse vídeo hoje é esse aí mesmo! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Para os que não me conhecem, eu sou o Eric e estou aqui com vocês novamente para mais um episódio das músicas mais marcantes dos games clássicos. Hoje, trazemos uma das trilhas mais marcantes do console da SEGA, nosso amado Mega Drive ou Genesis como preferir. A trilha de hoje é da intro do game Street of Rage, o primeiro de 1991. Mas peraí, só uma? Sim, hoje faremos algo um pouco diferente. Vamos mostrar cada track, cada pista da música, cada canal isolado, para vocês ficarem mais por dentro da composição. Mas antes de mostrar como ficou a nossa versão da música, deixe seu like, compartilha, comenta, aproveite agora, porque depois você pode esquecer! Bom, vamos conhecer um pouco do game para a gente entender melhor o conceito da trilha. Street of Rage ou Bary Knuckle, como foi lançado no Japão. É um game estilo Beat'n'up, em side-scrolling centrado nos esforços de vários heróis que tentam livrar uma cidade do domínio de um sindicato do crime. Bem original, né? Como disse antes, foi lançado em 1991 e fez tanto sucesso que rendeu duas sequências. Uma quarta para o Sega Saturn estava prevista e chegou a entrar em desenvolvimento, numa parceria entre a Sega e a Core Design. Mas após um desentendimento entre as duas empresas, o projeto foi cancelado e a Core reuniu material e deu nova roupagem sob o nome de Fighting Force, lançado em 1997 para o Playstation e o N64. Mais recentemente, em 2020, o jogo ganhou a sua quarta versão para todas as plataformas possíveis. Apesar de não utilizar toda a capacidade gráfica do Mega Drive, Street of Rage faz um excelente trabalho na parte visual. No entanto, um dos maiores destaques do game, definitivamente, é a sua trilha sonora, composta pelo toque refinado de Yuzu Koshiro. Que mostra para o que veio já no excepcional tema de abertura, certamente uma das músicas mais antológicas da história dos games. Ele já tinha experiência em músicas com os games antes de aceitar o convite da Sega em trabalhar no Street of Rage. Durante muito tempo, suas músicas atingiam o limite do possível em matéria de sons. Chegou-se até a especular que ele usava um chip com som envenenado nos cartuchos, mas era tudo fruta da habilidade do compositor. A trilha que veremos agora é o cartão de visita desse game. Bom, agora a gente está aqui com as trilhas abertas no programa de edição e nós vamos passar uma por uma. Vamos dar uma estudada rápida, uma analisada rápida e escutar rapidamente como que está cada faixa aqui. Então vamos lá! A música começa com o pad, flauta, aquelas flautas características de bambu, boliviana, peruana, bem característica. A música começa com os teclados. Agora entra o baixo. Vamos soltar a bateria para ver como é que se encaixa. O baixo está em pedalzões só o sustenido. da música. Olha que piano, estilo de drumroll, bem percussivo. Vamos soltar para ver, que lindo hein? Vamos voltar para a música inteira. 4 faixas, bateria baixo, teclados, flautas, pouca coisa, um arranjo simples, mas bem pensado, bem elaborado, funciona, dá uma noção legal para a introdução, esse final tenciona bastante, o baixo, editando uma anotação, no pedal acender, deixa bem tenso, dá uma releitadinha, apresentou a história do jogo, e bora pro play. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que tenham gostado. Lembrando que sempre respeitamos o arranjo original. Curtam, comentem, compartilhem, só assim vamos conseguir trazer conteúdos relevantes para vocês. Nosso muito obrigado e fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!